Vamos fazer contato com o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim. Bom dia, Raimundo. Feliz Ano Novo. Bom dia, Glauco. Feliz Ano Novo para você também. Feliz Ano Novo e um bom dia para o telespectador da TVT, da Rádio Brasil Atual e do Jornal Brasil de Fato. E Feliz Ano Novo. Se é que a gente pode falar Feliz Ano Novo, ele vai depender muito da nossa atuação, da nossa articulação, da nossa luta em 2021. Mas é bom iniciarmos o ano com esperança. Sem dúvida, Raimundo. E nós vimos há pouco aqui a matéria do Brasil de Fato, do Pedro Estropaçolas, falando justamente do ano de 2020 em relação à questão da moradia. Mesmo durante a pandemia, inclusive com orientação contrária do Conselho Nacional de Justiça, que pedia, na verdade, que não fossem realizados despejos durante o estado de calamidade pública no Brasil, nós tivemos aí milhares de famílias sendo despejadas. Inclusive, algo que poderia ter sido pior se não fosse a mobilização e articulação dos movimentos de moradia. Que balanço que você faz de 2020 nessa área da habitação e também para os movimentos sociais como um todo, Raimundo? Olha, Glauco, o balanço que a gente faz é negativo do ponto de vista de que a moradia, assim como a saúde e a questão do emprego e a falta de renda, foram quatro questões que ficaram muito evidentes da importância do investimento nessas áreas. A habitação foi uma questão fundamental na pandemia, porque uma das recomendações era de que as pessoas ficassem em casa, para as pessoas ficarem em casa, precisa ter um teto. A questão da água junto com a habitação também foi uma questão que levou à exclusão de milhões de pessoas das condições de enfrentar o isolamento social diante da pandemia. Além disso, soma-se a paralisação do programa, o fim do programa Minha Casa Minha Vida, que foi um programa exitoso dos governos Lula e Dilma, que construiu quase, viabilizou quase 4 milhões e meio de moradias populares, já no governo Temer, desde o golpe paralisou esse programa, ele vinha engateando, se arrastando, mas o governo Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida e criou um outro programa excluindo a população de baixa renda. Então, em 2020, o que nós fizemos foi resistir, denunciar as questões de habitabilidade, seja do ponto de vista da falta de moradia em si, são quase 8 milhões de pessoas que não têm um teto no Brasil, mas também das condições habitacionais. Milhões de pessoas moram sem as condições mínimas, de condições de insalubridade, de falta de acesso à água, ao saneamento, ao transporte nas periferias. Então, a pandemia escancarou esse tema da habitação muito fortemente. Nós, inclusive, compomos uma campanha chamada Despejo Zero, salvar a vida no campo e na cidade, exatamente por esse motivo que você falou, de que, infelizmente, aumentou o número de reintegrações de posse e de despejo em plena pandemia, quando a recomendação era que as pessoas ficassem em casa. Como que as pessoas podem ficar em casa se elas não têm o teto e se elas estão morando, ainda que num barraco muito humilde de madeira, seja em lonas, no campo, ou num barraco de madeira, como é que elas podem ficar em casa se o próprio Estado pratica essa reintegração de posse? Inclusive, a recomendação da ONU, além do Conselho Nacional de Justiça, que você citou, a ONU, a BITAT, também fez a recomendação para evitar suspender os despejos individual e as reintegrações de posse coletiva durante a pandemia. Nós denunciamos, resistimos, mas a situação é de muita preocupação para as pessoas que não têm um teto para se proteger do sol e da chuva. Agora, você falou a respeito da campanha Despejo Zero. Queria que você falasse como que foi articulada essa campanha, também quais as perspectivas para 2021, para evitar que haja mais despejo, já que o cenário da pandemia ainda continua, Raimundo? Então, esta campanha foi uma iniciativa de vários movimentos populares. A Central de Movimentos Populares é uma das entidades que compõe essa campanha nacional. Nós somos mais de 80 entidades, entidades do movimento social, entidades de universidade, laboratórios, como o Laboratório Labejuta, da Universidade Federal do ABC, entidades mais variadas do segmento de movimento social, do campo e da cidade, exatamente para reunir as informações, somar força, reunir dados, fotos, imagens dessas reintregações de posse, acionar os organismos internacionais, no sentido que foi isso que eu falei, da articulação nossa com a ONU Habitat, Habitat e outras organizações de direitos humanos em âmbito internacional, estabelecer uma articulação com a Câmara dos Deputados no sentido de iniciativa legislativa para suspender as reintegrações de posse. vários projetos de lei foram apresentados na Câmara dos Deputados durante 2020, um dos que está mais avançado é o projeto de lei da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que propõe a suspensão de qualquer despejo no campo, na cidade, durante a pandemia. Infelizmente, o Congresso Nacional não foi sensível com essa pauta nossa. Nós continuamos, continuaremos em 2021 com essa campanha, com essa articulação, no sentido de denunciar e dar o apoio para aquelas comunidades mais vulneráveis, com apoio jurídico, com apoio de dar visibilidade nos meios de comunicação, de fazer pressão nos tribunais de justiça, como nós fizemos, a baixo assinado. Então, nós continuaremos com essa campanha em 2021. E, aliás, Glauco, se você me permite, aproveita aqui e faça aqui uma menção da importância que foi o Padre Ticão nessa luta nossa da moradia. Eu conheci o Padre Ticão no final dos anos 80, aqui na Zona Leste da capital de São Paulo. Eu comecei minha militância em 1985, final de 85, 86, aqui na favela do Heliópolis, e o Ticão, na Zona Leste, já, também ali, organizando as pessoas. A primeira luta do Padre Ticão foi na luta pela moradia. Nós articulamos, inclusive, várias caravanas à Brasília. Fizemos o projeto de lei de iniciativa popular, que coletou um milhão de assinaturas em 1991, que nós fizemos uma caravana à Brasília. O Padre Ticão teve grande papel na coleta de assinatura, que depois gerou o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. Então, o Ticão hoje atua na área da saúde e da educação, mas, no primeiro momento, a grande luta do Ticão foi na articulação do movimento de moradia. No primeiro momento, em âmbito nacional, ele foi uma referência para nós, na área da habitação, da luta por moradia, no final dos anos 80, início de 90. Depois, ele se dedicou mais exclusivamente à luta na região da Zona Leste. Mas ele foi uma liderança nacional no final dos anos 80, início dos anos 90, e depois se dedicou ali ao povo pobre, aos trabalhadores e trabalhadoras da Zona Leste. Então, uma homenagem ao nosso querido Padre Ticão, que é uma liderança do movimento social, muito respeitada, mas vai fazer muita falta. E a nossa melhor homenagem é seguir a sua luta, seu ensinamento. Então, também a gente entristece nesse momento. Eu perdi o Ticão, que eu conheci pessoalmente, militei muito junto com ele. E conheço a trajetória, o compromisso do Padre Ticão. E também o nosso querido Diogo Santana, também que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, chegou a ser secretário nacional. Conheci o Diogo Santana, ainda antes dele se formar em advogado, muito jovem. Então, foram duas grandes perdas para essa nossa luta. Então, o nosso desafio em 2021 é seguir a luta em homenagem a esses dois grandes brasileiros, lutadores do povo e das causas dos movimentos sociais. Em relação justamente a essa causa dos movimentos populares, nós temos aí a questão da moradia, mas também o fim do auxílio emergencial. Isso vai ser uma das prioridades para 2021, Raimundo, garantir a sua continuidade e também o acesso das pessoas às vacinas, já que o acesso pode ser desigual, pelo que a gente já percebe aqui no Brasil? Veja, Glauco, você toca num ponto muito importante. Quer dizer, a crise do capitalismo em 2020, ela foi agravada com a chegada da pandemia e questões como desemprego, a informalidade, a falta de renda, o próprio sistema de saúde, não fosse o sistema único de saúde no nosso país, que é uma referência mundial, a situação seria muito pior. E a questão da renda foi uma das questões, aliado, como eu falei, a moradia, a saúde e o emprego, foi uma questão que pesou muito. Então, já em 2020, nós compomos uma rede de movimentos sociais, de entidades ONGs, chamado Renda Básica que Queremos, composta por mais de 300 entidades, essa rede Renda Básica que Queremos, defende a instituição de uma renda básica permanente. Inclusive, nós estamos articulando um projeto de lei para além das iniciativas, desculpe, que já tem na Câmara dos Deputados, no Senado, no sentido de tornar a renda básica permanente, e nós, também, enquanto sociedade civil, enquanto movimentos sociais organizados, queremos dar nossa contribuição nesse tema, porque nós achamos que já passou da hora de instituirmos uma renda básica permanente, perene no nosso país, independente de calamidades, em situações como essa da pandemia. O Brasil tem recursos suficientes, tem a desigualdade no Brasil, é muito forte, muito alta, e nós precisamos instituir. Então, a questão da moradia, a renda, né, esperamos que os governos, prefeitos e prefeitas eleitos também tenham esse tema, nós recomendamos, num documento elaborado pela Central de Móveis Populares, que uma das prioridades das prefeituras, do município, seja a questão de estimular e apoiar as cooperativas para gerar renda, principalmente nas comunidades locais, nos bairros, né, aliado à questão da instituição. Então, estamos nessa campanha de instituir, até porque há estudos que demonstram que o fim do auxílio emergencial vai colocar mais 17 milhões de pessoas na pobreza em nosso país. Então, é inevitável que a gente precise lutar para instituir uma renda básica permanente, e essa é uma das nossas prioridades para 2021, além da questão de impedir os despejos, a reintregação de posse, a vacina, a vacina já, quer dizer, nós estamos aí num país onde, se o governo não tem condições, não conseguiu ainda resolver comprar a questão das agulhas e seringas, sequer um plano nacional estrutural de vacinação, enquanto os dados que eu disponho aqui, que são quase cerca de 40 países do mundo, cerca de 10 milhões de pessoas já foram vacinadas, algumas pessoas já, segunda dose, nós já temos em alguns países pessoas recebendo a segunda dose da vacina, e no Brasil, que tem um governo que tem uma política como estratégica, o negacionismo, no país nós não sequer, nós não conseguimos ainda resolver o problema da seringa e agulha, que são dois insumos básicos, não complexos, no sentido da gente ter um plano. Então, a nossa situação em 2021 é uma situação que vai exigir muita atipulação nossa dos movimentos populares, dos partidos políticos, do campo de esquerda, democrático, dia 14 de janeiro, nós temos uma reunião da direção nacional da central de movimentos populares, ocasião em que finalizaremos um balanço de 2020 e apontaremos as nossas prioridades para 2021, mas não vão fugir muito dessa, a questão da moradia, a questão da renda, a questão da vacina, a questão da democracia, e as nossas lutas que nós vamos ter que fazer articulado com os partidos, com as frentes, no sentido de evitar mais retrocessos na Câmara dos Deputados e no Senado, junto ali nessa aliança, o Rodrigo Maia já falou que quer continuar a política econômica do presidente Jair Bolsonaro, veja, eles estão numa disputa ali pelo comando da Câmara, das Casas, mas é uma disputa ali que não é uma disputa de projetos políticos, é uma disputa apenas de poder, ele mesmo falou que, na verdade, ensaia aí nessa articulação com a candidatura do Baleia Rossi, uma chapa para disputar com o Bolsonaro, ali não tem uma chapa, infelizmente, alguma que represente os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, então, além das lutas nossas no dia a dia, com melhores condições de vida, com uma questão da moradia, água, saneamento, a renda, a questão da vacina, nós vamos ter também que nos articularmos com outras forças, com outros movimentos, partidos políticos, para impedir retrocesso, por exemplo, tirar, dar autonomia para o Banco Central, nós sabemos que o Banco Central é um instrumento de desenvolvimento econômico, social do nosso país, imagina nós entregarmos o Banco Central a meia dúzia de conselheiros que vão representar os interesses dos banqueiros, então, 2021 espera muita luta, muita articulação nossa, muita sabedoria, do ponto de vista mais geral, e nós, enquanto campo de esquerda dos movimentos populares, temos um desafio aí de nos prepararmos, investimos na questão organizativa, no preparo ideológico, na disputa de hegemonia, a médio prazo, para revertermos, pensarmos em revertermos essa situação desfavorável à classe trabalhadora, e ao povo brasileiro, especialmente os pobres mais pobres. Raimundo, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, que vai continuar acompanhando a luta dos movimentos de moradia, dos movimentos populares em 2021, como o programa sempre acompanhou. Muito obrigado, Raimundo. Eu que agradeço, Glauco, um bom dia aos técnicos espectadores da TVT, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, do Jornal Brasil de Fato, e que 2021 seja um ano com mais luta do que 2020, que seja um ano com mais conquista do que 2020, e um ano com mais resistência, mais esperança, que a gente possa chegar ao final de 2021 numa situação melhor do que foi 2020. Mas, para isso, como eu falei, exige muita articulação, muita mobilização, muita sabedoria e muito enfrentamento contra os retrocessos do seu governo Bolsonaro. Nós, inclusive, somos signatários de um dos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro e, na verdade, nós não vamos desistir dessa luta. Nós não nos contentaremos com o governo Bolsonaro até 2022. Nós conversamos aqui com o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual